A estrela do nosso vídeo hoje é o milho em laca. Nada mais brasileiro do que um bolo de milho com coco, principalmente nessa época do ano que tem um monte de festa junina rolando. Eu adoro. O milho em lata eu acho muito versátil. E além dessa receita de bolo, eu uso muito pra fazer creme de milho, pra fazer também salada, tipo salpicão, ou pra misturar em outras saladas também, que eu gosto de fazer umas saladonas assim ricas. Dá pra fazer fricassê, frango com milho, enfim, é super versátil. Dá pra criar uma série de receitas. Mas hoje, vamos preparar esse bolo de milho com coco. O que eu gosto muito dessa receita é que quase... Eu vou pegar o copo do liquidificador pra já, né? O que eu gosto muito dessa receita é que quase todas as etapas acontecem no liquidificador. E o bolo dá super certo. A gente vai misturar grande parte dos ingredientes aqui no liquidificador, bater bem, e depois a gente incorpora os ingredientes secos. E depois a gente incorpora... Ih... No copo do liquidificador, a gente vai misturar quase todos os ingredientes. Talvez a grande parte deles, que são os ingredientes líquidos. A gente vai bater bem e depois a gente vai misturar os ingredientes secos. Vou começar com os ovos. São quatro ovos. O milho, que já tá drenado. Vou adicionar também o leite. Eu gosto de misturar também um pouco de leite de coco. Vai também óleo. E dos ingredientes secos, o único que vai aqui é o açúcar. Agora é só bater bem. Agora eu vou transferir essa mistura líquida pra um bowl. E a gente vai começar a incorporar os ingredientes secos. Agora eu gosto de ir intercalando, mas acho que é puro preciosismo. Farinha de trigo. Fubá. Polpo. E agora eu vou adicionar a segunda parte dos mesmos ingredientes. Agora que os ingredientes já estão bem incorporados, é que eu adiciono o fermento e uma pitada de sal. O forno já tá pré-aquecido. Eu deixei a 180 graus por 20 minutos. E vou pegar a forma. Que você pode untar com manteiga e fubá. Ou manteiga e farinha de trigo. Mas eu vou usar um spray que tá salvando a minha vida. E eu acho muito prático. Esse aqui é um spray desmoldante. Esse aqui é um spray desmoldante que é muito prático. É só você espirrar ele na forma. Não precisa botar farinha, afubar, chocolate. Nada disso. E não gruda mesmo, gente. Agora é só transferir a massa e levar ao forno pra assar. Bolo pronto. Ele ficou no forno por 50 minutos a 180 graus. E eu fiz aquele teste da faca no meio. Saiu limpinha, então tava no ponto. Esse tempo e a temperatura, gente, é uma média. Mas às vezes tem forno que é muito mais potente e tal. Então o tempo é um pouco menor. Então você que domina a sua máquina aí, sempre faz esse testezinho pra não dar erro. Agora a gente vai desenformar. Eu deixei ele 10, 15 minutos fora. Então ainda tá bem quente aqui. Mas eu vou correr esse risco junto com vocês. Como tá muito quente aqui, eu vou pegar um paninho pra me ajudar nesse momento de tensão. E eu acho que super rolou. Esse bolo ele fica bem dourado. Ai, meu dedo. Que lindo! Arrasa aí. Tá aqui o resultado do nosso bolo de milho com coco, gente. Super dourado, delicioso. Perfuma uma casa inteira. E eu amo esse bolo. Tem gente que peneira, né, a massa, assim, antes de misturar. Eu gosto que fica um pouquinho de pedacinhos de milho. O coco faz toda a diferença. Não é um bolo muito doce. Combina super bem com café. Com chá também. Fica uma delícia. Espero que vocês tenham adorado essa receita. Tenham ficado com vontade de fazer aí na casa de vocês. Se reproduzirem, me marquem lá no Instagram. Arroba Deverneck. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Fui! Tchau, tchau, tchau.